Bora, vamos lá galera, boa tarde, bom dia, boa noite Pessoal, venho aqui fazer esse vídeo Foi pego de um gancho de outro vídeo de um rapaz Que colocou no YouTube Essa televisão minha é 60 polegadas Se você ver, eu tive que colocar ela na cama Porque na minha bancada ela não cabe E era minha de uso Porém, ela deu problema na placa principal A TV ligava normal Saia áudio, tudo Até lá acendia, não era problema de LED Até lá acendia, só que não saia imagem Funcionava normal, não dava código de erro nenhum E ela, não, eu sabia que o problema era na placa principal Essa placa principal não acha pra vender Não acha Uma vez eu achei uma no Mercado Livre Que tava por um barão e setecentos Mil e setecentos reais Eu não tinha condições, não comprei E esse rapaz me passou uma dica aí Me passou não Colocou no YouTube, eu vi E fiz realmente A tela funcionou Aqui ó, se você ver Se você ver Eu ligo a iluminação Da onde que sai o processador E vai pro cabo LVDS Que sai pra TECOM Aqui Tinha em cada viazinha Pequenininha Bem fininha mesmo Tinha um resistor Algum deles tava queimado Como eu não sei testar Eu tirei todos 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 mesmos Ó Não sei se vai dar pra pegar São várias Ó Cada canalzinho daquilo ali São duas vias O que que eu tive que fazer Colocar Um fiapo Um fiapo Em cada via dessa Deu um trabalho Que vocês não tem noção Mas vale a pena Uma TV de 60 polegadas Eu coloquei um fiapo De fio Em cada Em cada fiozinho desse Que passa na placa E Pela pra minha surpresa A TV voltou a funcionar Tô muito feliz Aí fica a dica aí TV Ligada Sem imagem Com áudio O O backlight aceso No caso Os LEDs acesos Normal Sem imagem O problema é Nos resistor Antes da Da entrada do cabo LVDS Arrancou Só Jumpear Normal Pode tirar eles Você não vai conseguir Trocar E nem achar Esses Resistores Aí jumpe ele Direto Aí sai direto Pro cabo LVDS Funcionou Show de bola Pessoal Quem curtiu a dica aí Se ajudou Inscreva no canal Aí Curte Que é muito importante Pra mim Continuar fazendo Esses vídeos Valeu